O mês de maio vai ser mais calmo no que diz respeito a grandes lançamentos, mas isso não significa que não haja novidades interessantes a destacar. O nome mais sonante do mês é Rage 2, mais uma incursão ao ambiente pós-apocalíptico, mas não faltarão remakes. Aliás, algo vai mal quando há mais remakes e jogos VR do que títulos sonantes. Ora vejam! O mês arranca com a chegada ao mercado de Close to the Sun. E sim, podes fazer comparações com o Bioshock, pelo menos no que diz respeito ao ambiente Art Deco a ilustrar um ambiente negro e horror. Infelizmente, sem sinal de um Big Dead. Esta história coloca o jogador numa espécie de mansão flutuante criada por Nikola Tesla. Sim, aquele da eletricidade. Como refúgio dos mais brilhantes cientistas do mundo. E como seria de esperar, as coisas não correm bem. O jogador encarna um jornalista à procura da sua irmã desaparecida enquanto necessitam sobreviver a uma experiência de survival horror. E o primeiro remake do mês vai para Yakuza Kuyami 2, que é basicamente Yakuza 2 lançado originalmente em 2006 na Playstation 2. A SEGA mantém a mesma forma de conversão do primeiro título, ou seja, estruturou a narrativa do jogo para receber mecânicas e funcionalidades que apenas foram introduzidas nos capítulos seguintes. Foram ainda introduzidos novos elementos narrativos para preencher os buracos do original, que os fãs acharam bastante confusos. O combate será semelhante ao introduzido de Yakuza 6, entre outras novidades. De recordar que este novo lançamento diz respeito ao PC, visto que a versão Playstation 4 se viu em Agosto do ano passado. A Plague Tale Innocence é um dos mais curiosos títulos dos últimos tempos, ao concentrar-se num período histórico horrível na Europa, mais concretamente na Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. O jogador irá assistir à história de duas crianças, a Mícia e o seu irmão mais novo, Hugo, que procuram sobreviver à devastação da Praga. O jogo desenrola-se numa série de puzzles de sobrevivência, com assistido sobretudo em medos de assustar ou distrair as hordas de ratos famílios ou direcioná-los contra os soldados inimigos. Para tal poderão utilizar o fogo, arremessar rochas para destruir pontos ou atordoar os guardas. O pequeno irmão da protagonista pode ser enviado para resolver ações específicas. Depois de impressionar a Eid Software com o grau de destruição de Just Cause 3, a Bethesda Softworks acabou por recordar o estúdio sueco para produzir a sequela do Rage, um mundo pós-apocalíptico inspirado em Mad Max, que por acaso foi uma adaptação feita também pela Avalanche Studios. No novo jogo, e que por sinal tem muito cor-de-rosa para oferecer, como Fair Cry New Dawn, os jogadores assumem o papel do Ranger Walker, mas não tenho a certeza se o Chuck Norris foi contactado por uma. Poderão utilizar um vasto arsenal, incluindo a Windstick, e desenvolver os poderes especiais graças aos estilhaços da No-Treat, que fazem parte do asteroide que desibou o planeta. Não faltam ainda os famosos combates com veículos, incluindo camiões, buggies e até giroscópios. Mad Max? Estás aí? Yep, mais um jogo de corridas de cartas como o spin-off de Sonic the Hedgehog, incluindo 15 personagens da série, repleto de truques, drifts e power-ups. A diferença para os jogos do género, como Mario Kart, é que este foca-se na jogabilidade cooperativa, semelhante a Splatoon ou Overwatch, por exemplo, vencendo as partidas as equipas mais eficientes a trabalhar em conjunto, em vez da velocidade. Há modos de jogo, baseados em pontos, entre outras regras, polvilhado por uma campanha que servirá de tutorial. A Sumo Digital não é nova na produção de jogos de corridas baseadas no oriço azul, tendo no passado oferecido Sonic & Sega All-Stars Racing e Sonic & All-Stars Racing Transform. A série Everybody is Gold já foi lançada em praticamente todas as consolas domésticas da Sony e também portáteis. Se há jogo que pode beneficiar da realidade virtual, é sem dúvida este, capaz de transportar os jogadores para um campo de golf tridimensional, onde provavelmente se vão esquecer que estão a jogar numa consola. Bom, até vermos as personagens animadas. É uma oportunidade de sentirem as batidas do ataque na bola, utilizando os comandos move, tentando fazer aquele mítico all-in-one, mas cuidado para não partir a loja em redor em casa. O novo jogo de estratégia The Creative Ensembles esteve para ser lançado em Março, mas foi adiado para ser polido. E é o décimo segundo jogo historicamente temático de Total War, desta vez com os acontecimentos na China dividido em três reinos. No período histórico de 2020 e 2080, à disposição dos jogadores estão 11 facções, sendo o objetivo de unificar a China e tornar-se o líder supremo. Blood & Truth é a sequela de London Heist, uma das primeiras experiências de realidade virtual da PlayStation 4 e transporta-nos para uma montanha-russa de ação. É um shooter on the rails, sim, mas tem uma poderosa história que nos lembra os filmes de Guy Ritch. O objetivo é oferecer aos jogadores emoções fortes e uma imersão total graças ao VR. Não faltaram perseguições, alta velocidade, tiroteis em locais públicos como casinos ou invadir bases de militares. O próximo jogo de Conan é totalmente diferente daquilo que a FunCon, atualmente detentora da licença do famoso bárbaro, produziu. Depois da experiência de sobrevivência, Conan on Conquered é um jogo de estratégia em tempo real e foi produzido por uma das mais experientes produtoras do género, a Petroglyph Games, criadora de Star Wars Empire at War e End of Nations, por exemplo. Ao contrário de outras propostas, em que devem construir uma base e formar exércitos, neste novo título a cidade está cercada pelas forças de Ibora e devem a todo custo sobreviver às vagas dos inimigos. Terão de treinar soldados, investigar novas tecnologias e gerir muito bem os recursos para sobreviver. O resto do mês fica também completo com remakes de vários capítulos da série Resident Evil para a Switch. Já sabem, a pequena portátil da Nintendo, a pequena híbrida da Nintendo, é um repositório muito porreiro de jogos clássicos e estes Resident Evil certamente não irão desiludir os fãs. E foram estes os lançamentos do mês de Maio, aqueles que estão previstos sair e que nos requerem a nossa atenção. Rage 2, A Plague Tale, são vários os títulos que até são interessantes e que vou trazer aqui para o canal. Mas não se esqueçam de deixar o vosso like para apoiar este vídeo, digam-nos nos comentários o que é que vocês querem jogar este mês e não se esqueçam de subscrever o canal para receber todas as novidades. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho